Fala galerinha da Skylife Brasil, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Resident Evil 6, não tenho nem ideia, acho que é o 13, não lembro? Mas beleza, tá ok? Bom, matamos o capetão do capeta, do very very capeta, agora, e foi muito difícil, vamos lá então, ajudo o Chris, agora que a gente tá meio zumbi, fica mais fácil essas coisas, puta que pariu, vai se lascar hein não, vamos tentar ser rápido aqui né, nossa velho, Sobe, me corre, o que que eu faço aqui? O que que eu tenho que fazer mano? Puta mano, eu não sei o que eu tenho que fazer aqui Tá, ele derrubou o cara Ah tá, entendi Corre Vamos no corre Passa por baixo cara, não vai dar tempo Cadê eu? Ah, tô lá Aqui, entendi já Beleza Consegui Ó, tomei uma do cara aqui e o cara me deixou aqui, sozinho na mão, tá vendo? Vamos lá Nossa velho, olha isso cara Vamos no gás aqui Foi uma situação muito difícil cara Beleza Corre antes que eu tome uma porrada de bicho Corre antes que eu tome uma porrada de bicho Não, você vai ficar bem Nós estamos quase lá Corre antes que eu tome uma porrada de bicho Mais Vamos lá Vamos lá Piers, nós vamos sair daqui. Piers! Não, não faça isso! Abre a porta! Piers, não! Você ainda pode sair daqui. Não! Piers, abençam a porta! Isso é ordem! Piers, abençam a porta! Piers, abençam a porta! Não! Não... Piers! 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 Então é isso aí galera, zeramos aí o modo campanha do Chris e do Jake Temos mais alguns modos, tá ok? Então é isso aí galera, eu vou fazer futuramente sim os outros modos, mas não as outras campanhas Quer dizer, mas não vou fazer agora porque ia enjoar demais vocês Eu vou começar Far Cry, depois eu vou fazer The Last of Us Quem sabe depois do The Last of Us eu faça mais uma campanha, tá ok? Tem muita coisa que dá pra você entender só nas outras campanhas, tá ok? E é isso aí galera, então espero que vocês tenham gostado Peço pra vocês que se inscrevam no canal se não é inscrito para receber atualizações Avalio e comente, dê aquele like se gostaram E também adiciona o vídeo nos favoritos se tá ok Eu não esperava zerar esse jogo nesse episódio, achei que ia ter mais Mas tá legal, vai dar pra mim começar Far Cry Sem falar que eu nem zerei no modo história Eu tô começando a entrar na equipe do Hoyt lá e tal Eu entrei né, agora E eu vou tentar ter algumas missões ainda pra matar ele, tá ok? Então é isso aí galerinha, eu vou ficando por aqui Peço pra vocês que se inscrevam no canal de novo Se não é inscrito Avalie e comente, dê um like se gostaram antes de nos ver os favoritos Estou repetindo só pra que não esqueçam, tá ok? Que é muito difícil no YouTube a gente conseguir ajuda Tem muita pessoa que vê nossos vídeos assim só por ver Sabe, só por ver, nem dar um like, nem um favorito Só ver por ver, entendeu? Pra conseguir passar a campanha dele, aquele que ele tá jogando no videogame E se esquece de dar uma ajuda pra gente que ajudou ele, tá? Então faz esse favor aí que vai ajudar bastante Você favoritando ou dando um gostei no vídeo Vai aparecer na home dos outros canais Dos outros canais que te seguem Que te são inscritos no seu Vai mostrar lá que você gostou de um vídeo Ou que você favoritou E isso vai divulgando o meu vídeo E assim a gente consegue um bom feedback, tá ok? Então é isso aí galerinha Eu vou deixar vocês com o resto do crédito Só que ele está acelerado aí pra vocês E então é isso aí galera Falou! Tchau 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 Tchau